A diferença entre dois números é 900 e a soma desses dois números é 1.000. Qual é, informação importante, o menor desses números, pessoal? E aí, já sabe a resposta? Vou fazer aqui para você. Vamos chamar esses números de x e y. Ele falou que a diferença x menos y é igual a 900. Vou escrever aqui matematicamente o que ele falou. E a soma é 1.000. Então, eu sei que x mais y é igual a 1.000. E aqui eu tenho um sisteminha linear, tem gente que até resolveu de cabeça essa conta aqui. Mas se liga só. Aqui eu posso usar o método da soma. E aí fica como? x mais x, 2x. y menos y dá 0y. E 900 mais 1.000 vai dar 1.900. E agora, pessoal, x é igual a 1.900 dividido por 2. Então, x é igual a 950. Esse daqui é o maior deles, né? Mas como a soma deles dá 1.000, que ele até falou aqui, o outro só pode ser 50, que é o y. E aí, consequentemente, 50 é o menor deles. Está aqui, gabarito, letra B. Bacana, né? E aí, olha...